A-E-I-O-U A-E-I-O-U Vem criança vem jogar A-E-I-O-U Vem criança vem jogar A-E-I-O-U Vem criança vem jogar Eu aprendi a ler, aprendi a cantar Mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar A, E, I, O, U, O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem, Criança, Vem, Joga Eu estudo na escola, venho na academia Respeito a minha mãe, o meu pai e a minha tia A, E, I, O, U, O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem, Criança, Vem, Joga Eu sou criança, eu sou pequeno, mas um dia eu vou crescer Vou treinando capoeira pra poder me defender A, E, I, O, U, U, O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem, Criança, Vem, Joga Capoeira é harmonia, é amor no coração Capoeira tem criança, o futuro da nação A, E, I, O, U, U, Vem, Criança, Vem, Joga A, E, I, O, U, U, O, I, E, A A, E, I, O, U, Vem, Criança, Vem, Joga Ae e o u, u o i e a, ae e o u, vem criança vem jogar Ae e o u, u o i e a, ae e o u, vem criança vem jogar Ae e o u, u o i e a, ae e o u, vem criança vem jogar Ae e o u, u o i e a, ae e o u, u o i e a, ae e o u, vem criança vem jogar